Olá para você que está acompanhando a nossa programação, a gente vai para uma entrevista especial com o secretário municipal de saúde. Nós temos muita coisa para esclarecer a população, temos muita coisa rolando aí, principalmente nas redes sociais, sobre possíveis casos aqui na região do Marajó e a gente com esse papel de esclarecimento e também de tranquilizar a população, nós precisávamos ter esse momento com o secretário de saúde, por isso que ele está aqui nos nossos estúdios para isso. Secretário, primeira coisa, de fato não tem nenhum caso aqui no Marajó, que é algo que hoje no decorrer da manhã a gente viu até pânico por parte de pessoas, pessoas indo buscar filhos na escola, porque já tinham, diz que um caso confirmado aqui na região por conta dessa preocupação. O que é que você, como fonte oficial, tem a dizer para a população? Primeiro dizer o seguinte, não procede esse tipo de alarme, nós não podemos entrar em nenhum momento numa situação de pânico, pela desinformação. Disse o ministro Mandetta, pior do que cuidar da saúde coletiva em situação endêmica ou epidêmica, ou pandêmica, como é o caso do corona, é você administrar a desinformação. Então a gente gostaria de conclamar a todo cidadão de bem desse município e dessa região, que qualquer dúvida a respeito de informação do coronavírus na nossa região, que nos procure. Nós estamos instalando hoje um comitê de monitoramento em breves e na região, composto por técnicos do estado, do município, do hospital regional, da educação, para que nós possamos estar filtrando as informações e passando as informações para a nossa comunidade, comunidade, dentro de um perfil fidedigno. Nós jamais trabalharemos omitindo informação, omitindo a verdade dos fatos. Por conta disso, vale ressaltar que o Pará não tem nenhum caso positivo, tem 16 em avaliação de suspeição, o Amapá tem três casos em suspeição, que está sendo monitorado também, e nós temos no nosso município apenas os ciclos gripais que estão afetando a população e as pessoas precisam entender que o vírus ainda não adentrou no nosso estado, confirmadamente, e nem na nossa região, nem no nosso município. Portanto, a gente conclama mais uma vez, é necessário que nós filtremos as informações e não levemos a população ao nível de pânico, porque não existe sistema de saúde no mundo, nem público, nem privado, capaz de dar conta de atender uma população em situação de pânico. Secretário, hoje teve uma reunião na Câmara e muito foi se discutido. O que a Secretaria de Saúde apresentou e quais foram também as demandas apresentadas pelos vereadores? É interessante a gente estar ouvindo. Nosso papel, de segunda-feira em diante, a partir do momento que nós tomamos conhecimento do plano de contingência do Estado, nós passamos a trabalhar o plano de contingência do nosso município. E estão fazendo contato com os gestores municipais de saúde da região do Marajó 2, para que eles também possam estar fazendo os seus planos de contingência, porque dentro dos planos estão as medidas a serem adotadas dentro de cada município, na rede de serviço e os ciclos da doença, de que forma ela se apresenta, quando ela chegar. Então, nós estamos em uma fase que nós chamamos de fase preventiva, de orientação à população. Nós estamos dispostos a estar conversando com qualquer grupo de pessoas, reunido em qualquer lugar. E a escola é uma ferramenta de extrema importância, que a gente está discutindo, conversando com a população, tranquilizando a população, dizendo aonde a população deve procurar o seu atendimento, conforme o sintoma que ela sentir. Não pedimos, conclamamos à população. Não enxam mais do que a UPA está. A UPA não é porta de entrada para sintomático de coronavírus. A UPA é a unidade intermediária. Então, na Câmara, hoje, nós ouvimos as demandas dos vereadores, o clamor da sociedade civil, da entidade sindicais. Estamos reunindo agora de tarde com o prefeito para a tomada de decisões determinantes em relação ao que vai se fazer a partir de sexta ou a partir de segunda-feira. A única coisa que eu pedi aos vereadores é que tenham a cautela necessária para que nós possamos ter tempo de conversar com a comunidade. E eu volto a dizer, o professor, o diretor, o coordenador, o profissional de educação é a maior ferramenta que nós temos. A segunda maior ferramenta é o agente comunitário de saúde que faz a visita domiciliar. Então, nós estamos em uma fase de capacitação de equipe, conversando com a comunidade escolar e com a comunidade de modo geral para que nós possamos estar passando o que é a doença, como é que ela se apresenta, aonde eu devo buscar o meu serviço. Esse é o papel do município no cuidado da prevenção. Então, dessa forma, a gente ouviu, vamos estar reunindo hoje à tarde e daqui para quinta, sexta-feira, o governo municipal está atento, o governo municipal está atento ao problema, está acompanhando as orientações do governo federal e do governo do estado para tomar sua decisão no momento certo, na hora certa e assim a gente possa estar tranquilizando mais a nossa população em relação a um problema que ainda não chegou. Ainda é na fase preliminar, na fase da espera. Então, a gente aposta muito de que a doença, ao chegar, que ela vai chegar, que ela venha com impacto menor, se nós fizermos essa fase preliminar de preparação da população para conviver com isso. Secretário, eu participei de uma reunião em que foi colocado o andamento de um atendimento e que de forma alguma seria a UPA, para deixar bem claro aqui para a população, se uma pessoa realmente estiver com os sintomas, fez viagens para fora da nossa região aqui, qual é o andamento, quais são os procedimentos que a Secretaria de Saúde recomenda? Então, nós temos duas linhas de raciocínio nesse sentido. Por exemplo, as pessoas que estão circulando em áreas com suspeição, essa pessoa deve ficar na quarentena em seu domicílio, observado pela equipe. E aí a gente precisa contar com a participação e com a honestidade desse cidadão. Se ele está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está numa área que já está positiva a doença, ele precisa, ao retornar para breves, comunicar às autoridades sanitárias, às autoridades de saúde, para que nós possamos passar a orientação de como ele deve se comportar por pelo menos 14 dias, que é o período médio de incubação da doença. Com relação à nossa população local, é importante dizer o seguinte, os sintomas da doença são coriza, num primeiro momento, esse paciente com coriza deve ficar em casa, se hidratando, se alimentando e repousando. Paciente que evolui para febre, tosse, dores pelo corpo. Esse paciente deve procurar uma unidade de saúde do seu bairro, para ali ele ser avaliado pelo médico e o médico vai passar a orientação para ele tomar medicação e retornar para o seu domicílio, em observação, em monitoramento. Caso o paciente sinta dificuldade de respirar, ele já apresentou a coriza, ele já apresentou a febre, junto disso a dor no corpo e a tosse. Então, esse paciente, sim, deve procurar a unidade de pronto atendimento, que vai receber esse paciente, que vai avaliar esse paciente. Caso ele necessite de uma hospitalização, porque a dificuldade de respirar é comprometimento pulmonar, ele será referenciado para a retaguarda nossa, que é o hospital regional. Então, basicamente é isso. Coriza em casa com hidratação. O que é hidratação? Tomar bastante líquido e repousar. Tosse, febre e dor pelo corpo, vai ao posto de saúde, à unidade do seu bairro. É importante a gente estar redirecionando o povo, para não estar congestionando o lugar de maneira indevida. Hoje a UPA está funcionando 24 horas, a trabalhada de gente, que a maioria é crise gripal. Típico da nossa região. Nosso clima muda a cada momento. Na hora que está chovendo, quando vai embora, vem o sol, você tem uma mudança brusca. E essa mudança brusca provoca infecção respiratória. A infecção respiratória, ela vem pela carga viral que nós temos na região. Nós temos aproximadamente, nós temos 16 vírus que circulam regularmente no nosso clima, no nosso território. Daí a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Nós temos a HN1, a propósito, adiantar para a população que a campanha será antecipada a partir da semana que vem. Nós vamos começar a campanha do HN1. A gente imunizando a nossa população, as nossas faixas etárias do HN1, a gente já vai estar podendo descartar o HN1 no caso de uma infecção respiratória. Já pode apontar para uma outra coisa. E reforçando, o cidadão precisa ajudar e não entrar no pânico. E as pessoas de bem desse município, dessa região, precisam evitar a desinformação, que nada mais é do que a propagação da falsa informação. Verdade. Secretário, é importante destacar que o governo municipal está focado, acompanhando, e qualquer medida necessária será tomada. Com certeza. Nós estamos conversando regularmente com o prefeito. Ele é uma pessoa extremamente preocupada com a situação, porque a notícia chega de todos os lados e de todas as formas. E a gente está sentando, nós temos esse nosso comitê, a equipe da SEMED, da Secretaria de Saúde, da SEAD, do gabinete do prefeito, a gente está estritamente articulado, produzindo as informações que ele precisa, ouvindo a comunidade no parlamento, para que ele possa tomar a medida correta, exatamente na hora certa. Volto a dizer, nesse momento não existe necessidade de pânico. Nós não temos a doença no nosso município. E, secretário, como vocês estão agindo com os outros municípios menores? A gente sabe que, infelizmente, Breves acaba acumulando a carga de outras áreas por ter um pouco mais de estrutura na área da saúde. Então, os outros municípios, a Regional de Saúde, o oitavo centro, está junto conosco, o comitê tem participação direta do Estado. E cabe à Regional de Saúde o acompanhamento sistemático município a município e, por dentro do comitê, a gente vai monitorar. Então, o meu papel, enquanto gestor municipal de Breves, é articular com os outros secretários a necessidade de eles estarem elaborando seus protocolos de contingência, seus planos de contingência e, mais do que isso, fazendo as suas etapas. Porque o que nós estamos fazendo, que nós chamamos de educação e saúde, junto à nossa população, seja ela estudantil ou não, seja ela religiosa ou não, seja ela sindical ou não, todo município tem que fazer. O BAB, dos 80% dos casos suspeitos de coronavírus, deve ser resolvido pela atenção primária. E a atenção primária, cada município faz a sua. Só evolui para a faixa intermediária 15% e 5% evolui para a internação. Estou totalizando 100%. Quais são os grupos prioritários, mais vulneráveis a ser trabalhado? A criança de 0 a 12 anos e o adulto a partir dos 60 anos. Porque nessas duas faixas etárias de idade, a nossa carga imunológica é baixa. Ela é baixa da criança 0 a 12 e ela é baixa a partir dos 60 anos. Então nós somos mais suscetíveis a estar contraindo vírus gripais ou, quiçá, que não o corona futuramente. Nós não podemos em nenhum momento dizer que não vai chegar. Vai chegar conosco. Porque a população ela circula. Hoje você anotece aqui, amanhece em Brasília, amanhece em São Paulo. Então, a doença está circulando no Brasil, o vírus está circulando no Brasil e ele vai chegar conosco. Porém, se nós tivermos devidamente preparado e saber a conduta que cada cidadão deve ter, para onde ele buscar o atendimento dele, o impacto será infinitamente menor. A gente vai continuar acompanhando o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, bem como os órgãos de saúde e a qualquer momento, se houver realmente qualquer confirmação, a gente vai trazer por parte oficial da Secretaria de Saúde. Importante essa participação da comunidade também nesse diálogo. Exatamente, Marlon. Quando eu falo do comitê de monitoramento, toda a informação, toda a informação referente ao Covid-19 será filtrado e será repassado pelo comitê. Esse comitê, na parte do horário da manhã, no máximo até 10 horas, ele vai estar oferecendo um boletim para os meios de comunicação e na parte da tarde, por volta das 15 horas, terá oferecido um novo boletim. Regionalizado. Nós não podemos nos preocupar só com breves, porque nós somos porto de passagem entre breves Manaus, aliás, Belém-Manaus, Belém-Amapá e vice-versa. Nós temos as nossas rotas intermunicipais e temos as nossas rotas dentro do município. Então, o povo vai e o povo vem. O povo vai e o povo vem. Então, as medidas de orientação sobre o andamento da chegada do Covid-19 no nosso município e na nossa região será monitorado minuto a minuto e será repassado à sociedade de forma fidedigna. E nós vamos ser esse instrumento também de informação para que, de fato, a gente possa manter a população esclarecida, os contatos também por parte de rede social e aqui da TV Breves estão à disposição da população para que a gente possa também manter a população informada e esclarecida para que a gente evite transtornos e pânico por parte desse vírus que, infelizmente, está no Brasil, mas que ainda não está na nossa cidade. Então, vamos lá.